Sim, bora de esmaltação colorida. Já falo a vocês, tô meio agripada, então minha voz tá meio afoninha, mas vida que segue. Peguei o esmalte Vibe, passei uma camada dele, esperei secar, ó, esse detalhe é legal. Tu passa uma camada, espera secar, depois pega um dedo seu, encosta ali, se não sujar o seu dedo de esmalte, você já pode passar a segunda camada. Aí eu vim com o esmalte verde, que é o Arrasa, passei também duas camadas. Depois eu vim com o esmalte azul, olha que azul lindo, maravilhoso, gostoso, o nome dele é Trippi. Todos os esmaltes são da Cora, viu? Eu passei duas camadas de todos os esmaltes. Esse lilázinho tem o nome de Energia e esse rosa tem o nome de Jujuba. Passei e olha que resultado lindo que ficou. Uma vibe bem colorida, minha filha, um negócio felicidade, um negócio pra cima, um negócio radiante. Olha as cores como são lindas, o acabamento ficou impecável. Esse amarelo, ele é sucesso da Bahia, viu? Ah, fé Maria do céu, coisa mais linda, filha. Eu amei a combinação de cores. Essa linha, gente, esses cinco esmaltes, é uma linha completa de esmalte da Cora, chamado Pop-T. E pra quem tem interesse, todos os esmaltes Cora, todos os produtos, vocês encontram lá no site da marca.